O belga Eden Hazard admitiu o estar de saída do Chelsea. O médio confessou ter comunicado ao clube inglês que queria novos desafios. Eden Hazard foi um dos homens do jogo na final da Liga Europa na quarta-feira em Baku, no Azerbaijão, marcando dois dos quatro golos que permitiu ao Chelsea vencer o Arsenal e conquistar o título. Especula-se que Hazard rune ao Real Madrid. Ele sempre sonhou jogar pelo Real Madrid, vamos ver o que acontece, mas penso que ele tem sido muito honesto até o último dia. Obviamente é uma grande oportunidade para ele, ele tem sido fantástico para nós. Espero que ainda ganhe troféus no Real Madrid. Só lhe posso desejar o melhor porque ele fez muito pelo Chelsea. Foi um prazer jogar com ele e vamos ver o que acontece a seguir. Quem também poderá estar de saída do Chelsea é o treinador Maurizio Sarri. Segundo os médio-ingleses, o agente italiano estará a negociar a saída, pois Sarri tem ainda mais dois anos de contrato com os Blues. Especula-se que Maurizio Sarri vai treinar a Juventus de Cristiano Ronaldo. O técnico foi visto a conversar esta semana com o presidente do clube italiano, Andrea Agnelli.